A antiga Esparta, foi o berço de alguns dos guerreiros mais poderosos da antiguidade, segundo alguns historiadores antigos, os espartanos eram os guerreiros mais bem treinados da Grécia, e por isso foram muito temidos em seu auge. Mas, apesar disso, com o tempo Esparta se tornaria apenas mais uma cidade grega, perdendo sua hegemonia após a derrota para Tebas na Batalha de Leuctra. Como sabemos, algumas décadas depois, os macedônios, comandados por Felipe II da Macedônia dominariam quase toda a Grécia, com Esparta ainda conseguindo manter sua independência. Com o passar do tempo, e a ascensão do Império Romano, Esparta se tornaria mais uma cidade daquele grande império, entretanto, o que aconteceu com os espartanos dominados pelos romanos? Houve uma história contada por um escritor romano que visitou a região e descreveu Esparta como uma terra montanhosa com velhos encolhidos e meninos. Os espartanos foram quebrados, eles nunca se recuperaram das bem-sucedidas revoltas e lotas. Os anciãos continuaram mudando o que era necessário para ser considerado um espartano também, e as lutas políticas internas os levaram ao colapso. Durante as guerras púnicas, Esparta realmente se aliou a Roma contra os cartagineses depois de ter sido esmagada nas guerras subsequentes. Roma deu liberdade à cidade de Esparta e ela se tornou uma atração turística para os romanos ricos, onde os espartanos se vestiam e desempenhavam papéis. Em 214 d.C., uma unidade de 500 espartanos juntou-se ao exército de Caracala, e lutou usando uma mistura de falange tradicional e armamento pila-romano. Esparta foi finalmente saqueada pelos revoltados visigodos em 396 d.C., liderados por Alarico, que vendeu os sobreviventes como escravos. Ainda existem algumas partes de língua dórica da região, mostrando que algumas de suas culturas e tradições sobreviveram provavelmente devido ao ambiente e terreno inóspitos. A Esparta moderna foi refundada em 1834 por decreto real do rei da Grécia. Os espartanos até mesmo tiveram uma guerra contra os romanos, a famosa guerra contra naves, a qual eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou estar deixando o link aqui. Desde a derrota contra os tebanos, e a revolta dos ilotas, os espartanos nunca mais foram os guerreiros temidos que eram no passado, e grande parte deles se tornaram mercenários. Tanto que Felipe, e Alexandre, o grande, nem mesmo se esforçaram para dominar Esparta, com Alexandre preferindo ir direto para Pérsia, do que invadir e conquistar Esparta. Como então podemos concluir, Esparta após a dominação romana, era apenas mais uma cidade do império, tendo algum valor simbólico, pois alguns ainda reconheciam suas glórias do passado, mas era apenas isso, Esparta teve apenas pouco tempo da sua era de ouro, e logo foi superada por cidades mais poderosas. E você, o que acha dos guerreiros espartanos antigos? Acha mesmo que foram alguns dos melhores da história? Deixem nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.